Música Sargento Farião, 6º GB Araucária, Corpo de Bombeiro Sargento Qual que é a situação aí desse incêndio, desse corpo que entrou para os senhores, que os senhores localizaram aí? Foi acionado ali no posto Tamascoelho, que fica aproximadamente uns 2km aqui do local Se tratando de um incêndio em veículo Chegou no local, já visualizou o veículo Fiat Uno totalmente em chamas Iniciando o processo de resfriamento do mesmo Logo em seguida, infelizmente, foi encontrado esse corpo no porta-malas aí, carbonizado Não foi possível identificar o sexo da vítima devido ao corpo estar carbonizado Quando a equipe do senhor chegou aqui, esse veículo estava em chamas ou já estava com as chamas? Ele estava em chamas, foi feito o combate pela guarnição Não foi possível visualizar nada que relacionasse esse corpo para o porta-malas No momento em que chegaram? Não, no momento não O veículo estava totalmente em chamas, fumaça no local Foi possível visualizar logo depois que a gente fez o resfriamento do veículo Que foi possível chegar a se aproximar mais Utilizando uma lanterna e visualizando o porta-malas, infelizmente, esse corpo O que foi possível chegar a se aproximar? 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 O que foi possível chegar a se aproximar?